Olá a todos! Vamos viajar? Dessa vez o passo de arquiteta vai para Amsterdã, na Holanda. Bora? Olá, então! Hoje a gente vai falar sobre Amsterdã, na Holanda, que é um lugar que eu visitei muito para trás e que é espetacular. Eu sempre falo isso, espetacular, divino, maravilhoso, porque viajar é tudo de bom. Cada lugar que a gente vai, a gente consegue tirar um detalhezinho de referência, estudar a cultura, a história daquele lugar. Então, Amsterdã é realmente um patrimônio maravilhoso na Europa, com aquelas casinhas do século XVII, coloridas, estreitas. Muitas têm de 2 a 7, sei lá, 6,5 metros de frente. Então, é uma coisa espetacular, né? Feito um projeto daquele, vários andares e tudo muito, muito típico, característico da Holanda, né? É claro que também é importante frisar do sistema elaborado de canais que tem em Amsterdã. Então, toda a cidade é cortada por canais que fazem aquela paisagem linda com as fotos que a gente tira e que, cada vez mais que vai lá, se deslumbra e fica com um olho brilhante, né? Na parte de arquitetura, a gente pode começar por um passeio que é no Arcan, que é o Centro de Arquitetura de Amsterdã, que é um projeto feito pelo René, deixa eu ver aqui, René Zunk, que é um arquiteto holandês, eu tinha feito uma colinha ali do lado, que são vários painéis de vidro sobre a água, então já é um projeto lindo de se ver. Lá dentro a gente já consegue estudar melhor a parte de arquitetura. Também tem o Museu Marítimo, que vale a pena conhecer, e a Biblioteca Pública de Amsterdã. Claro que existem os outros museus e edifícios turísticos que a gente visita que vale a pena, como o Museu Vandó, como o Museu Nemo. Então, são outros tipos de turismo que a gente pode fazer em Amsterdã, né? Tudo passeio a pé, porque é cidade pequena, então dá para a gente fazer umas caminhadas. Se quiser ir para alguns bairros um pouquinho mais afastados, tem o tram, que é um trenzinho que dá para viajar, visitar. Mas tudo a pé, ou de bicicleta, porque as ciclovias têm todo lugar, então hoje é tudo bicicleta e a pé. No centro tem a parte da Praça Damm, que é onde tem o buchicho ali do Madame Tussaud, o museu. Tem a Red Light District, que é a noite, dá para ver aquelas fachadas vermelhas, com luzes vermelhas, né? Que remete ao século XV, na época dos marinheiros que procuraram as mulheres lá e tal. Que já também é um ponto turístico e que vale a pena visitar de dia e de noite para conhecer, né? Existe um projeto, já foi feito uma parte, e já está sendo criada a nova parte de ilhas artificiais em Amsterdã, porque é um país, é um lugar que não tem área para construção, né? Então, eles estão fazendo essas ilhas flutuantes, né? Que tem uns tanques de sustentação para os edifícios, as casinhas têm seis e meio de frente, tem uma estrutura de aço, madeira, vidro, tem até deck. Então, o pessoal de lá tem uma visão muito, muito inteligente na parte de arquitetura, na parte de cidades e na parte de urbanismo. Lá também você vai encontrar aquelas fachadas inclinadas nas casas, porque as casas são estreitinhas e tem as janelas grandes. Por quê? Para passar os móveis pela janela para entrar dentro das casas, via guindaste, né? Guincho. E muitas vezes eles faziam aquelas fachadas inclinadas para o móvel não bater na janela. E os construtores da época fizeram assim. Então, é muito divertido de ver, é até turístico, característico turístico de Amsterdão. Para comer tem um monte de coisa legal e típica e restaurantes maravilhosos, mas eu tenho um que é o De Kass, que é um restaurante muito chique, muito legal também, porque foi feito numa construção que era uma estufa de 1926, que era para ser demolida. E aí ele resolveu fazer, e já foi sendo pensado para fazer o restaurante lá, cheio de ervas aromáticas, jardins de temperos, e até ganhou uma estrela Michelin. Então, o negócio é bem elegante mesmo. Bom, então, assim, gente, Amsterdã é um lugar que você pode fazer de tudo, porque é uma cidade ousada, é uma cidade cultural, é super limpa, todo mundo, sabe, é educado para te informar coisas, é secular, mas ao mesmo tempo é super contemporânea, é liberal e ao mesmo tempo ela é segura. Então, a minha viagem de hoje foi para lá e eu vou deixar umas fotos para vocês verem. E foi muito legal e até a próxima viagem! E foi muito legal e até a próxima viagem!